Boa noite, queridos amigos que estão nos assistindo pelo canal da NERGS e da AME Brasil. Nós estamos aqui, então, iniciando o nosso primeiro congresso espírita de Jona de Andres, em Uberaba. E é uma alegria muito grande poder estar aqui neste evento, onde nós fomos brindados com várias apresentações musicais. E agora nós tivemos, então, a palestra com o nosso irmão Paulo de Tars, que veio nos brindar com o tema A Conquista de Si Mesmo. E, a seguir, então, o Paulo vai estar falando pra gente a respeito dessa temática que tanto acolheu os nossos corações e que nos amplia a percepção diante da vida, diante da existência, diante de nós mesmos. Assistam, então, o nosso irmão Paulo de Tarso, ao qual, desde já, nós agradecemos, então, a entrevista que ele nos concedeu. Obrigado, Mariane. Amigos queridos, é uma alegria imensa estar aqui, nesse encontro, porque, talvez, esse seja o símbolo máximo da nossa doutrina. Nós tivemos, durante dois mil anos, o cristianismo, trazendo a proposta do Cristo como fonte da libertação das almas. Mas, parece que, por uma necessidade, nós ficamos presos às nossas viciações antigas, os nossos velhos hábitos, de dependermos das entidades externas para nos fixar em termos de elevação espiritual. O espiritismo veio nos trazer, de uma forma muito positiva, a ideia de uma alma ativa, viva e potencial que existe dentro de cada ser. E essa alma ativa, ela precisa ser despertada, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser lapidada, e não por um agente externo, mas pelo próprio autor da obra, que é o espírito, como nós dizemos, o autor da sua própria obra, como diz o Espírito de Verdade, uma mensagem belíssima, ele diz ser artífice da sua própria imortalidade. Então, é nesse contexto que nós pensamos a respeito da importância, por exemplo, do trabalho de Joana. Porque Joana nos alerta que nós somos seres complexos, que nós não somos transformados por milagre. Existe uma construção que tem base, tem fundamento, é coisa depois de coisa, cada coisinha no seu lugar. Então, nós precisamos seguir esse rito, esse movimento, a natureza não dá saltos. E por isso, nós precisamos entender que existem diferenças evolutivas. Isso é muito importante no convívio social. Quem é o que está do meu lado? É o espírito. Ele tem potencial de ser um espírito elevado? Ele vai ser um espírito elevado, porque na natureza, tudo que tem potencial, alcança o seu potencial em ato a partir do tempo. O tempo é o laboratório que faz com que tudo aconteça. Então, esse que está do meu lado, ele é um espírito que está em evolução, como eu também sou. Quando eu compreendo isso, nós começamos a ter um pouco menos expectativas. Essa talvez seja uma grande questão no convívio social. Quando eu estou vivendo com o filho, com o esposo, com a esposa, com amigos, companheiros da vida, a gente tem aquela ideia de ficar esperando muito das pessoas, esperando demais das pessoas. E, às vezes, a gente é até perverso nisso, porque delegamos ao outro uma responsabilidade muito acima das capacidades que esse outro possui. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente vive de maneira mais leve, a gente vive de maneira mais tranquila, porque a gente vai esperar do outro o máximo que o outro pode dar, que já é muito. É como a viúva que faz a sua oferta no gasofilácio e alguém diz assim, mas ela deu tão pouco. Não, ela não deu pouco, ela deu tudo. Às vezes, o pouco de uma pessoa aparente é tudo que ela pode fazer. Quando a gente começa a entender isso, a gente tem um pouco mais de tolerância, a gente consegue ter um pouco mais de amorosidade para as pessoas, entender os verdadeiros movimentos da alma. E é isso que Joana nos traz com a sua série psicológica, não só isso, mas também com a sua própria interpretação do Evangelho de Jesus. E estudar Joana nos dá essa condição de trazer para dentro da doutrina essa compreensão que está além da religião, da religiosidade. Está na humanidade, na compreensão da essência humana. E, a partir daí, o nosso grande desafio é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo não é saber que eu sou Paulo, que, eventualmente, eu tenho uma profissão, que eu tenho uma família, que eu faço isso ou aquilo, é conhecer Paulo na essência. O que Paulo é, enquanto essência divina? O que eu já consigo pensar a respeito disso? De que maneira eu consigo já elaborar isso na minha existência cotidiana? E ampliando essa percepção para os diversos cenários do personagem, a família, o trabalho, a sociedade de um modo geral. Então, a partir daí, a gente começa a integrar essa pessoa dentro de um contexto mais sofisticado, digamos assim, porque incluiu essas camadas adicionais, a camada espiritual, a camada psicológica, a camada do ser biológico que nós somos, em um grande todo coerente, que está dentro da perfeição divina e sujeito às suas leis. Então, é isso que nós trouxemos aí, de uma forma condensada na sexta-feira, um trabalho que nos dá muita alegria, porque ele é recheado de evangelho. O evangelho tem tudo. O evangelho tem tudo. Todas as máximas do evangelho estão encaixadas em tudo isso que nós estamos falando. Porque quando Jesus diz da busca do reino, ele diz que o reino é algo imenso e que está nas coisas simples. O reino dos céus está no fermento da farinha que vai levedar, está na semente do grão de mostarda, a mais mínima das sementes, mas que quando cresce ela vira uma árvore que até os pássaros se abrigam embaixo dela, a ideia do mínimo para o máximo, do pequeno para o grande, de dentro para fora, da expansão, o universo expande, a semente expande, tudo expande, nós também expandimos. O nosso grande, digamos assim, o nosso grande privilégio é que nós expandimos assistindo à expansão. Nós somos aqueles passageiros que estamos olhando a paisagem, estamos vendo as coisas acontecerem. E isso nos enche de muita alegria, porque nos dá, sim, aquela sensação de que nós estamos progredindo, e isso faz com que a gente se sinta melhor, que a gente se sinta vivo, que a gente se sinta presente. E isso tudo o mundo precisa conhecer mais. Nós temos uma obrigação de fazer com que extra os muros da nossa doutrina, da casa espírita. nós tenhamos a linguagem de falar com o mundo, de dizer que, independente da sua religiosidade, você é um espírito e que você tem potenciais divinos, que Deus é uma essência de luz que brilha dentro da alma e que ela está ali esperando amorosamente, pacientemente, se revelar. Apenas isso. Paulo, que maravilha as suas considerações. A palestra já foi maravilhosa e agora até a entrevista nos brindou realmente com as respostas, com o que todos aqueles que estão nos assistindo, certamente, tiveram a clareza. Mas, assim, eu tenho falado já em alguns momentos da audiência, deste local, deste ambiente. Eu gostaria, assim, o que tu quisesse para as pessoas que não estão aqui, de qual é a tua percepção desse ambiente musical, da organização do evento, do cuidado que a gente vê desde o início, no olhar das pessoas, no abraço. Acredito que seja um dos primeiros eventos, pelo menos eu que estou participando, um dos primeiros eventos pós-pandemia. Eu não sei se tu tens a mesma experiência, se as circunstâncias são as mesmas. Eu gostaria que tu tecesse algumas considerações a respeito, então, deste ambiente do nosso primeiro Congresso Espírita de Jornal de Anjos, aqui no Beirado. Eu fui particularmente impactado, positivamente impactado, nesse encontro, porque aqui eu pude perceber claramente algo que a espiritualidade nos fala muito a respeito das grandes reuniões que acontecem no plano espiritual. Nós passamos por um período de pandemia aonde nós fomos obrigados a virtualizar o movimento espírita, fazer com que todas as atividades acontecessem através da internet, através das tecnologias que nós temos disponíveis. E esse encontro, ele vem retomar a importância do convívio humano, a importância do olho no olho, do abraço, do tocar a pele, do perceber, e sentir a ambiência de pessoas que se reúnem em prol de um objetivo como esse, que é o objetivo do esclarecimento, que é o objetivo do amor. E o resultado disso é algo muito bom, é algo que nos impacta positivamente. Podemos sentir claramente as vibrações dos cantores, nas músicas que são colocadas, nos sorrisos que são apresentados, na vibração das pessoas que vão apresentar os seus temas, nas expectativas que estão na cabeça de todos em relação àquilo que eles vão encontrar. Então, é sempre uma oportunidade muito grande para que nós repossemos a ideia de que nós somos seres humanos e precisamos uns dos outros fisicamente. Que até mesmo nesse período nosso, de grandes tecnologias, saibamos que um encontro como esse é apenas um encontro de informação para alguns, para nós outros que conseguimos entender dessa forma, ele se transforma num grande aprendizado. Que nós possamos levar para as nossas casas essa experiência e continuar usando a tecnologia com aquilo que ela nos oferece de bom, mas nunca esquecendo que nós somos seres humanos e precisamos uns dos outros. desse olhar, do brilho do olho, do calor da pele, dos abraços, dos sorrisos e das palavras. Então, queridos, depois dessa mensagem nós só temos a agradecer por esses instantes junto com o Paulo e em seguida nós estaremos trazendo mais outras entrevistas. Muito obrigada a todos que nos assistem no canal da Nergs e da AMI Brasil e curtam as nossas postagens, por favor.